O inverno está chegando, mas não será o mais frio dos últimos 100 anos. Apenas mais frio que o ano passado. Quem traz as informações é Paulo Roberto Júnior. Olá, Luciana, é isso mesmo. Já estamos no outono, mas os friburguenses já estão sentindo os ventos gelados da estação e as temperaturas cada vez mais baixas. Mas ao contrário do que vem circulando nas redes sociais, este não será o inverno mais rigoroso em 100 anos. A informação não passa de um boato e, segundo especialistas, os dados só apontam para um inverno rigoroso comparado ao ano passado. Nenhum outro aspecto meteorológico sustenta a informação de um inverno atípico. De qualquer forma, aqui em Nova Friburgo já estamos acostumados com as temperaturas bem baixas e, provavelmente, este ano elas vão se repetir. Paulo Roberto Júnior, para o Zoom TV Jornal.